E hoje eu vou mostrar o Walmart pra vocês. Eu fiz a festa no Walmart. Olha só essa blusinha por 4 dólares. É muito barato, né? E o tecido daqui, gente, é surreal. Ele tem algodão, tem elastano. Olha só esse shortinho que eu comprei pra mim por 14 dólares. Muito baratinho também. Sai um pouquinho a mais de 50 reais. Tem vestido por 14 dólares no mercado. E o tecido do mercado é bom. Por incrível que pareça, não é aquele tecido ruim que você lava uma vez e estraga não. Aqui a galera tem consciência e a galera só faz produtos de qualidade na Flórida. É incrível isso mesmo. Gente, 2 dólares a regatinha. Comprei um monte de regatinha. Sutiã também. Se vocês quiserem comprar sutiã no Walmart é muito barato. E a qualidade é muito boa mesmo. A qualidade do tecido. Eu já trabalhei uma época com tecido quando eu era adolescente. E eu aprendi muito sobre tecido de qualidade. Relógio também é bem baratinho. Acho que esse daí não tem marca. Não conheço essa marca aí não. Mas se vocês precisarem... E escova de cabelo também, gente. É muito barato. Olha só o valor das escovas. Você escova por 3 dólares. Muito baratinho mesmo. Mas sempre colocam na consciência de vocês que é esse valor mais 5, né? 5 vezes. Multiplica aí. Eu comprei muitas coisinhas real. Até secador de cabelo eu comprei. Que tá 20 dólares. Gente, tem secador de 14 dólares. Agora que eu vi ali da 3CM. Eu comprei o secador de cabelo da Revlon nesse aí. Eu paguei 23 dólares, tá vendo? É muito barato. 100 reais você compra o secador top. Né? No Brasil a gente paga 500 conto. Então, gente, eu comprei muito essa base aí, ó, da Maybelline. Tem uma base incrível da Maybelline que eu comprei. Vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Que é uma base que deixa sequinha e você paga só 8 dólares. Então, assim, vale a pena vocês virem aqui fazer estoque pra usar o ano inteiro no Brasil. Olha só como que é baratinho as maquiagens de farmácia que a gente compra no Brasil. Tudo por 100 reais aqui vocês vão pagar 55 reais ou até menos. Que, ó, o batom tá 7 dólares. Esse batom aí, ó, a gente paga mais de 100 reais nos quiosques do shopping no Brasil. Essa base é ótima da Revlon. Tá tudo 100 reais no Brasil. Aqui você vai pagar em torno aí de 60 reais com a taxa do governo. Lembrando, né, que você sempre vai pagar 7% a mais do valor que tá aí na etiqueta. Porque tem o 7% que é a taxa do governo. Olha como é barato a sombra da Revlon também, gente. É muito barato comprar no Walmart mesmo. É muito barato. E aqui cai na real o quanto a gente paga de imposto no Brasil. Olha só Australian Gold. Eu sempre amei essa marca. E aqui tá só, tipo, 10 dólares. Lápis de olho eu preciso até comprar também da próxima vez que eu for no Walmart. Que eu já tô daqui a pouco voltando pro Brasil. E eu fiz a festa, gente. Fiz a festa porque quando você vê o quanto o governo toma dinheiro da gente no Brasil, você fica assim indignada, indignada. É muito imposto que a gente paga. Muito imposto. E olha só, Neutrogena é muito barato aqui. Neutrogena é o olho da cara no Brasil. Seraví também, gente. A gente paga 100 reais no Brasil. Olha o valor. 12 dólares, 5 dólares. Sério. É de ficar até com raiva do governo. Porque eu fiquei passada quando eu vim pra cá. Eu nunca fui de viajar pra fora. Agora eu comecei a viajar pra conhecer mais, né? Uns parques aqui de fora. E eu amei. Amei mesmo. Vale muito a pena vocês conhecerem a Flórida. E eu vou te ver.